Aqui tome a azul novinha, pega essa visão Ou aqui em quatro bocas novinha, pega a visão Vai descendo do setão, tão, 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 tão Vai subindo 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 do setão, tão, 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 tão Dá uma reboladinha, esticando os irmão Vai descendo o cidão, tão, 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 tão Vai subindo o cidão, tão, 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 tão Vai descendo o cidão, tão, 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 tão Vai subindo o cidão, tão, 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 tão Vai descendo o cidão, tão, 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 tão Esse aqui, esse aqui é tudo bem na mão